Cláudio Humberto, chegando agora direto de Brasília, falando sobre mais um assunto dessas terras aqui tupiniquins, né Cláudio? Bom dia! Olá, Thaís Freitas, muito bom dia! Olha, nesse caso aí do Supremo, é bom lembrar que também é gravíssimo que o Supremo Tribunal Federal, além de estar legislando, está agora mudando a Constituição, reescrevendo a Constituição. Até onde isso vai, ninguém sabe ainda. Mas o que eu trago aqui é um destaque que tem a ver com a Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é o órgão de controle externo da magistratura, já divulgou que os salários médios dos juízes do Brasil, incluindo juízes estaduais, federais, ministros, desembargadores, soma tudo e divide pelo número de magistrados, e a média salarial chega a quase 70 mil reais. São 69 mil e 800 reais, é o quanto custa cada um, em média, dos magistrados brasileiros aos pagadores de impostos. Pois bem, o mesmo CNJ fez então um levantamento junto a esses magistrados, todos eles, estaduais, federais, desembargadores, ministros de tribunais superiores, etc., para saber o nível de, até de satisfação, para oferir o nível de satisfação com o trabalho e com tudo o que vem sendo desenvolvido na área da justiça no Brasil. E, para surpresa de muitos, ou de alguns, mas não para, enfim, muitos já sabiam desse tipo de avaliação, imagine que mais de 73%, 73,9% dos magistrados dizem que discordam ou discordam totalmente de que a remuneração que eles recebem seja adequada. Eles estão insatisfeitos, acham pouco essa média salarial de 69 mil e 800 reais. E o detalhe também é que os juízes do trabalho, aqueles que são frequentemente acusados de exercitarem o conhecido ativismo político em suas decisões, nas decisões da Justiça do Trabalho, uma Justiça do Trabalho que é tão contestada com a existência dela quanto a da Justiça Eleitoral. Pois bem, os magistrados da Justiça do Trabalho são os mais reclamões. Imagine que mais de 70% deles estão insatisfeitos, se declaram, inclusive, infelizes no exercício das suas atividades. Eles são tão mal-humorados, contudo, os juízes do trabalho, de acordo com essa pesquisa do próprio Conselho Nacional de Justiça, que a maioria deles, 70%, se declaram infelizes e apenas uma pequena parcela se declaram felizes com o desempenho das suas atividades. Bem ao contrário da Justiça Militar, por exemplo, onde o nível de satisfação vai a 93,1%. Justiça Militar, cuja existência também é contestada, a rapaziada lá bota as mãos para os céus, agradecendo a belíssima média salarial. A Justiça do Trabalho custa ao país 20 bilhões de reais e produz benefícios para a classe trabalhadora que não chegam nem mesmo a metade desse valor. Os ministros magistrados do trabalho são mal-humorados, inclusive, na relação com os próprios colegas. Imagine que eles dizem que 28,1% dos entrevistados na Justiça do Trabalho desaprovam as relações, as interações profissionais. Algum tipo de evento, algo que os una. Enfim, é uma situação muito curiosa no Brasil e um salário mínimo que foi aumentado recentemente em R$ 18,00 pelo presidente da República e hoje está no valor de R$ 1.320,00. E a rapaziada que ganha R$ 70 mil acha que é pouco. Agora nós vamos seguir com Justiça, a Justiça que é protagonista do noticiário.